Oi gente, Macu e Gésimo Maik aqui outra vez. E nesse vídeo vou falar sobre o tempo não para. Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho, muito obrigado. A maldade de Maria Carla, Regiane Alves, não tem limite, dessa vez, sobra até para Wanda, Lucy Ramos, em O Tempo Não Para. A jovem será vítima de racismo com a entrada da advogada no comando da empresa Sanvita. Não demora muito para que Maria Carla vá ajustando a empresa de acordo com seus gostos, mesmo que a maldade faça parte disso. Um dos primeiros posicionamentos é a demissão em massa dos funcionários. Entre eles, Maria Carla diz que não demite Wanda apenas por ela ser negra e estar na empresa através do sistema de cotas. A jovem fica arrasada e admite que está pensando em entregar o cargo. Vamos ver se você tem mesmo coragem de se juntar à estatística dos desempregados. Onde você acha que terá tantos privilégios como tem aqui? Você, uma advogada medíocre e ainda por cima mulher sem esquecer que é, diz a advogada, interrompendo a fala. O que você ia dizer? Questiona Wanda, irritada. Maria Carla diz que não vai completar a frase e a moça não poupa elogios. Covarde. A advogada não se contém. Eu ia dizer mulher e negra, duplamente discriminada Wanda. Você só tá aqui por causa do sistema de cotas e ia pegar muito mal eu demitir uma negra. Nesses tempos insuportáveis e bom mocismo, de politicamente correto, esbraveja. Wanda não aceita o que escuta e dá um tapa na cara de Maria Carla. Você tá louca. Eu te demito, sua maluca. Ameaça a advogada. Tenta. Eu te processo por racismo, loira aguada, rebate a jovem. E olha que a liderança da loira mal começou. Tenta. 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 Obrigado.